Havia uma viúva na cidade de Naino, passando pela prova triste era o seu fim Perdeu o seu marido, seu filho também perdeu, mas ela se encontrou com o filho de Deus Jesus com autoridade começou a lhe falar, mulher fique tranquila não precisa tu chorar Estou nesse negócio e você verá, um milagre na tua casa acontecerá Desceu do céu um mistério pra mim, hoje tem milagre na cidade de Naino Desceu do céu um mistério pra mim, hoje tem milagre na cidade de Naino Desceu do céu um mistério pra mim, hoje tem milagre na cidade de Naino Desceu do céu um mistério pra mim, hoje tem milagre na cidade de Naino Havia uma viúva na cidade de Naino Passando pela prova triste era o seu fim Perdeu o seu marido, seu filho também perdeu, mas ela se encontrou com o filho de Deus Jesus com autoridade começou a lhe falar, mulher fique tranquila não precisa tu chorar Eu estou nesse negócio e você verá, um milagre na tua casa acontecerá Desceu do céu um mistério pra mim, hoje tem milagre na cidade de Naino Desceu do céu um mistério pra mim, hoje tem milagre na cidade de Naino Desceu, desceu, desceu sim Desceu, desceu, desceu sim Hoje tem milagre na cidade de Naino A guerra está perto e eu não tenho ajuda Se eu pudesse eu te contava a minha luta Está difícil essa situação Pois o profeta está doente, eu tô perdendo a proteção Eu vou até o profeta cujo que custar Mesmo do leito ele me ouvirá E tudo que disser eu vou fazer Pois nessa guerra sei que vou vencer Ai meu pai, ai meu pai Carros da Síria virão me destruir Fique tranquilo, rei gelás Tem livramento de Deus hoje aqui Ai meu pai, ai meu pai Carros da Síria virão me destruir Fique tranquilo, rei gelás Tem livramento de Deus hoje aqui Abre a janela que aponta pro oriente Tem livramento de Deus para tua gente Não te desespero, não te desespero, eu vou te ajudar Pega a tua flecha e começa a lançar Ai meu pai, ai meu pai Carros da Síria virão me destruir Fique tranquilo, rei gelás Fique tranquilo, rei gelás Tem livramento de Deus hoje aqui Ai meu pai, ai meu pai Ai meu pai, ai meu pai Carros da Síria virão me destruir Fique tranquilo, rei gelás Tem livramento de Deus hoje aqui Fique tranquilo, rei gelás E ai que mistério na congregação E o que eu estou vendo Quero revelar É um homem de branco Que está nesta casa Com as mãos cheias de brasa E eu sinto a sua glória Está cingido de ouro Espada de dois gumes na mão E com os pés pisar sobre a terra E reluz como latão Tem olhos de fogo, tem rosto do sol Tem cidad de travo, os pés e as mãos Na sua coxa está escrito Ele é rei dos reis, o senhor dos senhores Ele é santo, santo Santo é o senhor Ele é santo, santo Santo é o senhor E ele é santo É rei da glória É infinito É Deus altíssimo É poderoso É glorioso Eu sinto a chama De suas brasas Incendiando Essa casa Receba aí Receba irmão Poder de Deus Em suas mãos Para curar Para libertar É aleijado Ir andar Pisa na brasa Ande no fogo Diga comigo Que ele é santo Ele é Deus poderoso Santo, santo Santo é o senhor Ele é santo Santo é o senhor Enche a mão de brasa Joga sobre a igreja Enche a mão de brasa Joga sobre o altar Queima a doença Expulsar o inimigo E quem tiver triste Vai se adegrar O ciclo de oração Tem brasa Na mocidade Também Entra na fogueira Santa do senhor Dança com mulher E da vida Eu estou dizendo Santo, santo Santo é o senhor Ele é Santo, santo Santo é o senhor E os anciãos Dobram o joelho Pra dar bem alto Pra terra escutar Todos adorem O varão de branco Porque ele é filho De Jeová Marche, soldado Marche Diante o general Tem que marchar É o varão de branco Filho do Deus vivo E todo que respira Tem que adorar Dizendo Santo, santo Santo é o senhor Ele é Santo, santo 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 é o senhor E ele é santo É rei da glória É infinito É Deus altíssimo É poderoso É glorioso Eu sinto a chama De suas braças Incendiando Essa casa Receba aí Receba irmão Poder de Deus Em suas mãos Para curar Pra libertar Pé-arejado Irá-ará Pisa na praça Ante no fogo Diga comigo Que ele é santo Ele é Deus poderoso Santo 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 é o senhor Ele é Santo 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 é o senhor O profeta Eu não sei O que será Pois os credores Acabaram De chegar Diz eles eu O que que eu posso Te fazer Mulher O que tu tens Para o senhor Te socorrer Uma vasilha Com um pouquinho De azeite Será que isto Poderá Me socorrer Pede Vasilhas Emprestada Vizinhança E fecha a porta Pro milagre Acontecer Pede Vasilha Emprestada Teu irmão Para ter Vasilha É preciso Comunhão Enquanto Vasilha Vizinhança Vizinhança Pegou 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 Vasilha E caminhou Com esperança Entrou em casa E fechou A sua porta Desceu Azeite Se cumprindo A resposta Pegue mais vaso Que o azeite Tá descendo Disse Seu filho Mãe O vaso Acabou No mesmo instante Se cumpriu A profecia E o azeite Que descia Então parou Pede Vasilha Emprestada Teu irmão Para ter Vasilha É preciso Comunhão Enquanto Tiver Vaso O azeite Vai descer Creia no Senhor Para o Milagre Acontecer Pede Vasilha Emprestada Teu irmão Para ter Vasilha É preciso Comunhão Enquanto Tiver Vaso O azeite Vai descer Creia no Senhor Para o Milagre Acontecer No mesmo instante Percorreu A vizinhança Pegou Vasilha E caminhou Com esperança Entrou em casa E fechou A sua porta Desceu O azeite Se cumprindo A resposta Pede Mais vaso Que o azeite Tá descendo Disse Seu filho Mãe O vaso Acabou No mesmo instante Se cumpriu A profecia E o azeite Que descia Então parou Pede Vasilha Emprestada A teu irmão Para ter Vasilha É preciso Comunhão Enquanto Tiver Vaso O azeite Vai descer Creia no Senhor Para o Milagre Acontecer Vem me ver cantando Pensar que todo tempo Foi só alegria E que nessa vida Eu nunca tive motivos Pra chorar Quem me vê cantando Nunca imagina Que passei Noites escuras Pensa que minha vida Foi viver feliz E só cantar Mas não foi bem assim O deserto Atravessei Com os pés doendo Com as feridas Dos espinhos E quantas vezes Eu gritei Porque a dor Não suportei E Deus Eu vou morrer Nesse caminho Mas quando eu pensava Que estava só O Todo-Poderoso Aparecia E renovava as promessas Me lembrava do que Ele fez E palavras de conforto Me dizia Lembra da nuvem de dia Fui eu Lembra da coluna de fogo Fui eu Eu fiz pedra Chorrar água Pra você beber Vou lembrar E lembra do maná do céu Fui eu Lembra do caminho No meio do mar E canta Pois sou eu Quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde brisa teu pé Abençoado será Tô Eu tomo Exalto O milho Abaco e honro Eu dou Eu tiro Eu teimo Eu faço Eu mando Eu posso Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso abater Isso eu quero te abençoar Quem vai contender Alguém não quer Mas quem quer sou eu Alguém não faz Mas quem faz sou eu Lutaram contra Fizeram de tudo Fizeram de tudo Fizeram de tudo Mas eu sou na tua vida Eu vou te abençoar Eu dou Eu dou Eu dou Eu dou Exalto Eu sou eu Alguém não faz Mas quem faz sou eu Lutaram contra Fizeram de tudo Mas eu sou na tua vida Eu vou te abençoar Eu dou Eu tomo Exalto Exalto O profeta Eu não sei o que será Pois os credores acabaram de chegar Dizem eles eu O que eu posso te fazer Mulher O que tu tens para o Senhor te socorrer Uma vasilha com um pouquinho de azeite Será que isto poderá me socorrer? Pede vasilhas emprestada Vizinhança E fecha a porta para o milagre acontecer Pede vasilha emprestada Teu irmão Para ter vasilha é preciso cunhão Enquanto tiver vaso o azeite vai descer Creia no Senhor para o milagre acontecer Pede vasilha emprestada Pede vasilha emprestada Teu irmão Para ter vasilha é preciso cunhão Enquanto tiver vaso o azeite vai descer Creia no Senhor para o milagre acontecer No mesmo instante percorreu No mesmo instante percorreu a vizinhança Pegou vasilha e caminhou com esperança Entrou em casa e fechou a sua porta Desceu azeite se cumprindo a resposta Pegue mais vaso que o azeite tá descendo Disse seu filho Mãe o vaso acabou No mesmo instante se cumpriu a profecia E o azeite que descia então parou Pede vasilha emprestada Teu irmão Para ter vasilha é preciso cunhão Enquanto tiver vaso o azeite vai descer Creia no Senhor para o milagre acontecer Pede vasilha emprestada Teu irmão Para ter vasilha é preciso cunhão Enquanto tiver vaso o azeite vai descer Creia no Senhor para o milagre acontecer No mesmo instante percorreu a vizinhança Pegou vasilha e caminhou com esperança Entrou em casa e fechou a sua porta Desceu azeite se cumprindo a resposta Pede mais vaso que o azeite tá descendo Disse seu filho Mãe o vaso acabou No mesmo instante se cumpriu a profecia E o azeite que descia então parou Pede vasilha emprestada Teu irmão Para ter vasilha é preciso cunhão Enquanto tiver vaso o azeite vai descer Creia no Senhor para o milagre acontecer O que é 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 a que é 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 a que é 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 a que é 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 que